O mel produzido por índios da região do Alto Xingu vai receber o selo de produto orgânico. Ele será certificado pelo Sistema Participativo de Garantia da Associação Terra Indígena Xingu, criado hoje pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Os sistemas participativos de garantia têm a tarefa de inspecionar a produção orgânica no Brasil. Eles também são responsáveis pelo controle da qualidade. Agora, o mel produzido pelos índios do Alto Xingu vai passar por essa inspeção para ser reconhecido como produto orgânico. É um produto que tem um valor agregado interessante, é muito saudável, muito procurado. Então a gente vê nesse trabalho com o mel também uma forma deles entenderem o processo coletivo, porque ninguém vai vender o mel sozinho. Eles vão ter que processar esse mel, industrializar. Então isso faz com que você tenha um trabalho de grupo, um trabalho coletivo, que é interessante para os outros processos também. Já o secretário de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, Caio Rocha, destaca que o primeiro produto indígena com o selo de orgânico é o mel. Mas a ideia é estender a outros produtos. Nós temos também a questão da certificação, iniciando pela questão da apicultura, mas estão preparados. Tem a metodologia para trabalhar em outros produtos. Para os indígenas, a certificação, além de agregar valor ao mel, garantirá renda e levará alimento com qualidade para a mesa da população, como explica o presidente da Associação Terra Indígena Xingu, Iacari Cuiucuro. Esse mel do Xingu não tem veneno, né? Esse é nosso mesmo.